O Felipe Massa é um dos pilotos brasileiros que mais chegou perto de ser campeão mundial, mas que não conseguiu. Em 2008 ficou a pouco menos de 30 segundos de ser campeão e em 2009 viveu um dos momentos mais críticos da sua carreira, quando uma mola se soltou do carro de Rubinho Barrichello durante um treino classificatório na Hungria e acertou em cheio o capacete de Massa, que não suportou a pressão e acabou machucando a cabeça do piloto. Massa apagou e só parou numa barreira de proteção até ser levado ao hospital naquele dia. Felipe ficou afastado desde então até o começo da temporada de 2010. O problema é que quando Massa voltou, ele já não era mais o mesmo e quiçá a Ferrari era a mesma coisa. Massa perdeu Raikkonen como companheiro de equipe, porém ganhou Fernando Alonso, que viria a ser implacável com ele nas temporadas seguintes. Com a Ferrari, Massa não conseguia ser páreo ao Alonso, muito menos ao restante do topo do grid. Figurando no máximo em sexto lugar na tabela de pilotos entre 2010 e 2013. Em contrapartida, Fernando Alonso, seu companheiro de equipe, conseguia lutar pelo título nessas ocasiões e obteve incríveis três vices no mesmo período. Na real, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu assisti a Fórmula 1 nessa época, eu raramente tinha dificuldade em encontrar o Felipe Massa na tabela. Ele sempre estava em quinto, sexto ou sétimo. Massa foi para Williams em 2014 e ficou por lá até 2017. E continuou na mesma situação. De sexto colocado na tabela de pilotos, de pegar sexto nas corridas. Pelo menos na Williams, ele ainda conseguia figurar no pódio e até conseguiu marcar uma pole na Áustria. O problema é que ainda com aquele carro, ele conseguiu ficar atrás do Alonso, que tinha a F14T, o carro da Ferrari que saía de frente e de traseira ao mesmo tempo. Além de Bottas, com o mesmo carro. E obviamente ficou à frente do Felipe Massa. Os anos se passavam após aquele incidente com a mola e Massa não tinha oportunidade de mostrar que ele ainda tinha potencial. Seja na Ferrari ou na Williams. E a máxima continuou por muito tempo. O Felipe nunca mais foi o mesmo depois da molada. E por mais que o próprio Massa diga que ele continuou o mesmo depois daquilo, eu pergunto, ele nunca mais foi o mesmo ou ele nunca foi aquele piloto todo? Na real, nenhuma das duas perguntas dá para ser respondida. Porque se ele continuou o mesmo piloto depois daquele incidente, a gente vai ter que fazer um resumão de tudo o que aconteceu depois daquilo na F1 para tentar justificar o que foi que aconteceu. Primeiro lugar que o Massa não teve um carro bom o bastante para brigar pelo título desde 2009. Porém, ainda assim, o Alonso conseguia brigar pelo campeonato enquanto era o seu parceiro na Ferrari. Ok, existe uma diferença entre Alonso e Felipe Massa e não são só títulos mundiais. Um é mais piloto que o outro e esse tipo de coisa acontece. A verdade é que, infelizmente, para nós, Massa ficará eternizado como um bom piloto brasileiro, mas que nunca conseguiu um título mundial. Seja por causa do Glock, seja por causa da própria equipe, seja por causa de Singapura, ou seja até mesmo por causa dos pneus Pirelli. E eu preciso fazer algumas ressalvas aqui. Massa viveu várias alterações de regulamento, incluindo mudanças no carro e, principalmente, na mudança dos pneus que deixaram de ser Bridgestone e passaram a ser Pirelli. Ao que tudo indica, Massa não conseguiu se adaptar a essa alteração e o seu estilo de pilotagem acabou sendo prejudicado por conta dos pneus novos da Pirelli. Alguém não se adaptou com alguém e acabou que o Massa pagou o pato. Pelo menos, é o que dizem por aí. Eu perguntei pra vocês e foi isso que vocês me disseram. Tem um outro fator que, infelizmente, influencia nos pilotos. No caso do Massa, o Fernando is faster than you. Massa percebeu que a equipe estava voltada ao espanhol naquele momento na Alemanha em 2010, o que pode ter virado uma bola de neve na cabeça do piloto que pode ter perdido a confiança até mesmo na própria habilidade. Coisa que duvido que tenha acontecido, mas é uma possibilidade. Não acho errado você dizer que o Massa nunca mais foi o mesmo depois daquele incidente na Hungria, no caso da molada. Porém, não foi só por causa do acidente, isso se o acidente tiver culpa nisso. Na prática, foi um conjunto de coisas. A equipe, o carro, mudança de regulamento, mudança de pneus ou até mesmo, efeito daquele incidente, no modo de pilotar do piloto. Mas bem amigos, é isso. O Massa nunca mais foi o mesmo depois daquilo. E é verdade, mas a Fórmula 1 também nunca mais foi a mesma depois de 2009. E a gente tem que analisar isso também. E é isso amigos, eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? O que você concorda e o que você discorda? Comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, clica no like e se inscreve no canal pra ver mais vídeos de Fórmula 1 aqui do E-Film. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, fique bem também, e até uma próxima!